Está aí então o time do Grêmio, precisando vencer para não ser eliminado. É um jogo difícil, esperamos que o Grêmio consiga os resultados. O Achipato não é bom no Campeonato Nacional Chileno, só ganha na Libertadores. É um time perigoso, o Grêmio não tem bons resultados com esse Achipato, ele só teve uma vitória até hoje, mas esperamos que hoje vai ser o dia da grande redenção do Grêmio. Deixe seu joinha e seu like para ajudar o canal a crescer créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Vamos ao vídeo. O Grêmio hoje, falando em termos esportivos, porque o Grêmio se perde, hoje está eliminado. Ele não tem a chance de ir na última rodada contra o Estudiantes avançar. Então o Grêmio hoje é decisão total. O Grêmio joga hoje a sua vida na Libertadores da América contra o Achipato. E o FAS se vê diante desse confronto decisivo, porque em casa conseguiu perder do Achipato na arena. É o jogo que o grupo faz com que o Grêmio hoje jogue uma decisão. E o Achipato é um time meio louco, também ganhou do Estudiantes na Argentina. É exemplo do que o Grêmio fez. Um jogo maluco, vários gols. Pois é, 4x3 o jogo na vitória do Achipato, que era um jogo que se o empata ou se o Estudiantes ganha, a situação do Grêmio hoje era melhor. Então complicou muito, porque o Achipato pode se vencer hoje e confirmar a classificação em primeiro lugar do grupo. A gente fez a lista de jogos do Achipato durante a parada do Grêmio. No mês que o Grêmio ficou parado, e somando os dois jogos que ele fez, o Achipato fez as seguintes partidas. Pelo Campeonato Chileno, perdeu do Coquim Bonito, 3x1. Empatou com a União Espanhola. Perdeu do Strongest de La Paz, 4x0. Strongest já classificado nesse grupo do Grêmio. Perdeu do Aldax Italiano no Campeonato Nacional. Derrotou o Everton e derrotou o Estudiantes. Então, assim, na Libertadores, um leão. No próprio Campeonato Chileno, um gatinho. Não são resultados que devam assustar o Grêmio. Muito embora a gente estava esperando uma vitória gremista no jogo da Arena, e deu o Achipato, ainda no primeiro tempo. Fez 2x0 ainda no primeiro tempo na Arena. O Grêmio, claro que na tragédia do Rio Grande do Sul, foi péssima em todos os sentidos. Mas essa pausa para o Grêmio, teve o lado de conseguir recuperar vários jogadores. que o Grêmio pode usar para, por exemplo, conseguir a classificação na Libertadores. Sotildo estava fora, Diego Costa e voltava. Enfim, tinha alguns jogadores ali, PP no meio campo, alguns jogadores lesionados, que de repente essa pausa, o tempo para treinar, para recuperar, o Grêmio pode voltar. Vai ser ruim, mas o Renato Gaúcho, de repente, vai abrir mão de um brasileiro, focar na Libertadores, que ele já fez antes. Está pelos torneios eliminatórios, e diferentemente dos jogadores, que é mais importante. Mas então o Grêmio está mais inteiro, está com o time aí todo. O Kahneman estava com problemas, enfim. Deu tempo agora de trazer um Rodrigo Castro, já estava fora muito tempo. Então teve esse lado para o Grêmio aí, de tentar aproveitar um pouquinho esse lado positivo, e estar mais inteiro para buscar. É muito mais time que o Achipato. A questão é se vai ser segundo ou primeiro, e o Fluminense está de olho nisso. E assim, é um jogo que não tem grandes pressões de torcida. O Achipato é um time bem pequenininho, pequeno também, normalmente de gramado muito bom, o que ajuda o time do Grêmio, que gosta de tocar bola e tal. Acho que a questão do ambiente não vai ser um adversário. Acho que o Grêmio tem muita técnica, tem esse simbolismo também. E ele foi um cara que representou demais durante a tragédia, como ele ajudou, meteu a cara e a lá, ele fez de tudo. Então vai ter todo esse componente também. O saudável, que a gente já falou de outros, acho que pode ajudar muito. O Sopildo de um lado, a garotada que está vindo, o Natan, o Gustavinho, que é bom. O Grêmio tem um time muito interessante. Tem que ver a parte de trás, mas na parte ofensiva tem muito de onde tirar. E tem um detalhe, o Diego Costa, ele vai para a sua terceira temporada. Isso aí, Diego Costa, tomara que hoje faça um bom jogo aí, porque tem brilhado nos últimos jogos aí do Grêmio, nesse último jogo contra o Destrongues. jogou muita bola e hoje esperamos a classificação. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.